Gracinha! Aí vem o Mocinha! Queridinha, meu amorzinho! Que que foi, Mocinha? Que velho bobo, quando tu fala num diminutivo, você que vai querer pedir dinheiro, né? Não, peraí, peraí. Desde quando que eu te peço dinheiro? Desde quando eu cometi o pior crime da minha vida. Graça, tu roubou alguém? Roubei minha paciência quando casei contigo. Ó, Mocinha! Isso, Gracinha, não faz assim comigo, não. Eu tô sempre contigo. Poxa, não faz assim. E daí que tu tá sempre aqui, Mocinha? A merda também está sempre aqui e não fica me pedindo porra nenhuma, cacete. Porra, Mocinha, tu me deixa em paz. Você está igual a minha menstruação, porra. Menstruação por quê, Graça? Quando chega, me incomoda. Quando atrasa, me preocupa. Cacete. Meu Deus do céu, mas... Gracinha, vem cá. Que que é? Eu queria que você pagasse logo a dívida aí daí do bar, porque tu tá me deixando na seca, porra. Então estamos quites. Tu vive me deixando na seca? Graça. Fala. Paga logo essa dívida, porque o Frávio, ele não tá deixando eu tomar mais nada que nem tu faz. Ah, não quer tomar mais nada? Tem um negócio que você pode tomar que ele é de graça, se tu quiser. É? Vai tomar. Eu só não vou falar pra onde, porque eu sei que tem criança assistindo, senão de uma porra, Mocinha. Ah, que que é, Gracinha? Eu, hein? Vai querer crescer tom de voz pra mim, ô porra? Ah! Meu Deus, dá licença, graça. Ah, fica à vontade. Ah, só. Meu querido, faz um favor pra mim. Hum? Será que você pode me cobrir ali de tarde? Porque eu preciso dar uma corridinha no banco, entendeu? Porque hoje é dia de receber, minha aposentadoria cai hoje. Então eu... Não vai dar, não. Eu tô agarradão aqui no bar. Ô, Geraldo. É... Não, tô vendo um negócio aqui? O quê? Se tu quiser eu te cubro, pô. Na moral. Tem gente boa pra cacete. Você? Por que que eu via de confiar em tu? Mas tu tá confiando na tua aposentadoria cair no dia certo? Confiar em mim é lucro, porra. Olha, sua graça, eu vou aceitar o seu favor. Preciso do dinheiro pra pagar minhas contas. Então faz assim, eu te espero aqui depois do almoço, tá certo? Tá bom. Por volta de 14 horas eu tô aqui então, que eu almoço tarde às vezes, tá bom? Tá, combinado. Tá bom. Cansado, viu? Olha essa comunidade, essa... Que isso? Que porra é essa? Quem morreu? Não morreu ninguém. Então quem vai casar? Ó, se for casar, já leva o pós, tá? Vou botar arroz dentro, porque arroz tá caro, cata tudo e vem. Não, mas não tem ninguém casando também não, né? Como assim ninguém casou, ninguém morreu? Porque o pobre só usa terno quando alguém casou, ou é enterro? Ah, tu quer saber por que eu tô de terno? Quero. Porque eu tô cansado de ser humilhado aqui nessa casa, entendeu? E eu vou procurar um emprego, eu vou lá pro centro procurar um emprego. Tá bom? Centro espírita, né? Que pra desencarnar vai virar encosto. Oi, mãe! Corra! 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 Que? Seriamente! Falei de encosto, velho assombração. Peraí, graça, graça. Você fica fazendo essas coisas. Senta aí, Brito. Você também. Senta aqui, por favor. Senta aí. Ixi, amor. Olha aqui, graça. Você também tá caidaça, cara. Que porra é essa? Tá pra nascer homem que manda eu sentar e falar que eu tô caído. Querido, musculação resolve isso daqui. Agora, o que tá caído aí tá igual ficha na década de 90. Caiu e nunca mais voltou. Ah, vai te cacar. Vai te cacar. Vai te cacar você. Tá pra nascer homem. Ah, eu mandei você sentar, você sentou. Ah, que é isso? É a sua mãe. 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 O que é que eu tenho que sentar no centro? Porque não levanta. Ah, que é isso? Que é isso, mano? E aí, beleza? Tudo bom? Eu não sei. Eu perdi a cabeça. Eu não queria ter tido essa atitude. Entendeu? Eu não quero ter um lar desarmônico. A gente toma aqui na sua casa. Aliás, por quê? Eu posso saber?